Olá amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Estou aqui no sol aproveitando o calorzinho para ver essa maravilha de jabuticaba. Sim, esta na saída do inverno é a época que a gente colhe jabuticabas. Então, além de apreciar essa maravilha, que tal plantar e apreciar ela como um bonsai? Vamos lá, vamos ensinar a vocês a plantar essas maravilhosas jabuticabas para criar o seu lindo bonsai. Ou uma planta maravilhosa como essa para ter jabuticaba em casa. Que tal? E por que nós vamos plantar jabuticaba? Além de ficar linda e maravilhosa, vocês viram o tamanho daquela planta que está naquele centrinho comercial. Como o bonsai é uma das plantas mais bonitas mesmo para a gente fazer. Porque ela fica uma arvorezinha pequenininha, as folhas são pequenas, mas olha só a maravilha que é a beleza da jabuticaba. Então fica com o caule todo frutificado. Frutas no caule é maravilhoso. Mas tem um benefício adicional disso tudo. Comer jabuticabas. Uhum. Casquinha não gosta não, não tá zera. Por que é bom comer jabuticaba? Porque ela favorece a perda de peso. Então se você quer ficar linda, magrinha, magrinho, é uma boa dica. Previne o câncer. Melhora o funcionamento do intestino. Auxilia no tratamento da depressão. Se você está triste. Jabuticaba te alegra. Muito bem. Ajuda a controlar diabetes. Diminui o colesterol ruim. Previne a flacidez e envelhecimento. Então vai ficar lindo, maravilhoso, jovem, bonito. Olha só. Muito bom o jabuticaba, gente. São vários benefícios. Então se você tem interesse de plantar jabuticaba, não apenas como bonsai, mas como uma planta frutífera na sua casa, recomendo fortemente. Então vamos começar a plantar. Vamos para o passo número 1. E o primeiro passo, pessoal, é escolher quais jabuticabas a gente vai comer. Hum, não, a gente vai plantar. Então quais a gente vai plantar. O que a gente não plantar, a gente come. Estão vendo esse jambolão aqui? Que linda, maravilhosa, grande? Sim, essa é a primeira escolhida. Por que eu escolhi ela? Na verdade eu gostaria de ter pegado várias assim, mas essa aqui estava se destacando na árvore. Primeira dica importante é se você puder, colhe as jabuticabas no pé. As mais roxas, negras, escuras possíveis, porque quer dizer que ela está mais madura, próxima de cair. E as maiores possíveis, porque quanto maior, quer dizer que a semente está maior, então ela tem mais material, mais carga, mais possibilidade de brotar, inclusive sendo uma boa árvore. Não quer dizer que as pequenininhas não vão dar certo, tá gente? Mas é diminuir a chance, né? Então, escolhidas as suas jabuticabas. Dica importante, se você puder colher no pé, melhor. Ah, Rova, mas eu não tenho pé de jabuticaba em casa, eu quero plantar. Gente, eu também não tenho. Para quem está acompanhando os vídeos aqui do canal, sabe que a gente tem uma jabuticaba que faz cinco anos que a gente vem criando como nosso primeiro bonsai. Era uma mudinha de supermercado e está gigante. Vou deixar aqui o card na descrição e até vou colocar como link de sugestão no final do vídeo, se vocês quiserem ver ela, como ela estava e como ela está se desenvolvendo agora. Mas hoje em dia, a jabuticaba é muito utilizada como ornamentação de jardins nos centros comerciais, em restaurantes, em estacionamentos, no shopping center. Então, nesta época agora, na entrada da primavera, que é quando as jabuticabas estão lindas e maravilhosas nas árvores, é uma excelente época para você procurar por aí algumas jabuticabas, colher as melhores e plantar para você ter a sua planta em casa. Sim, gente, colhe a da árvore, tem um monte de gente dando sopa por aí, a gente vai começar o nosso bonsaizinho de jabuticaba de graça. Então, gente, primeiro passo, né? Vamos escolher a nossa jambolona e as outras maiorzinhas também. Estas duas. E aí, gente, qual será que vai ser a taxa de brotação das nossas sementes? Eu não me lembro mais, não. Faz tempo que eu não planto semente jabuticaba. Bora plantar umas 10, eu acho, para garantir, né? Não, mas 10 aqui não precisa ser tantas, né? Mas vamos escolher aqui, ó, 3, 6, 9, 10. 10 jabuticabas. Vai que brota tudo. Segundo passo agora. Segundo passo, a gente vai precisar de papel toalha ou papel higiênico. Porque agora eu venho aqui, literalmente, catar a semente que está aqui dentro da nossa querida jabuticaba. Vamos pegar aqui a maior para ver. Corte a casca dela com bastante cuidado para não machucar a semente. Aí é só apertar e a alegria está feita. Hum, essa polpa toda aqui eu vou aproveitar e comer depois. Vai ficar aqui bem separadinha, bonitinha. E aí você procura as sementes, ó. Está vendo que a nossa gigante aqui tinha mais de uma. Então, acho que eu não vou nem precisar abrir as 10, não. Então, duas sementes. Esta semente está menorzinha. Vai ficar para cá. Minha polpa depois eu vou comer bem feliz da vida. Então, a gente pega as nossas duas boas sementes e retira essa polpa toda. Por isso, papel toalha com papel higiênico. Bastante, esfrega bastante, faz bastante meleca. Porque você quer a semente, né, gente? E a polpa, se você deixar no papel toalha aqui, deixa eu botar lado. Se você deixar a polpa, perigo de apodrecer, mofar, não dá muito certo. Quanto mais seca a semente, melhor. Então, a gente vai literalmente esfregando aqui no papel toalha até sair só a semente. Só não recomendo. Dá para tentar comer, né, gente? E roer o carocinho até ficar na semente. Não estou indo no papel toalha, que é para garantir que eu não machuque ela, tá? Só que, de fato, ela tem tanta polpa aqui, ó. Põe-se uma folha inteira de papel toalha. E não consegui terminar de secá-la. Ah, mas aqui agora saiu a polpa aqui, ó. Ó, a semente bonitinha, gente, ó. Está vendo aqui? Não sei se dá para ver direito, ó. Aqui é onde vai nascer as raízes desta semente. Então, ó, bem extraídinha a semente toda. Bonitinha aqui. Vou extrair as próximas e depois de separar umas 10 sementes e a gente continua para o próximo passo. Prontinho, pessoal. Polpa separada da semente. E agora a gente vai para o terceiro passo, que é literalmente deixar descansar de hoje para amanhã em cima de um papel toalha para terminar de secar. Por que é bom ela ficar bem sequinha? Para diminuir a chance de apodrecimento e não brotação. Vocês devem estar se perguntando. Ah, Rova, mas dá um trabalhão separar essa polpa, porque não planta fruta de uma vez. Você sabe como é que a natureza planta jabuticaba? Pelo jabuti. Jabuticaba. Sim, gente, jabuticaba vem de jabuti. O lugar onde você encontra jabutis. Jabuti, jabuticaba, lugar onde? Em língua indígena. Tupi-guarani, se eu não me engano. Ou era outra? Não tenho certeza. Se alguém souber, comenta aqui embaixo. Mas basicamente é isso, gente. Era o lugar onde os jabutis ficavam para descansar. Eles comiam as jabuticabas. Mas, obviamente, é um material lenhoso, né? É casca de... É como se fosse... Como é que chama? Casquinha mesmo? Tipo uma amêndoa, né? Então, o organismo não digere e daí no excremento dele é plantando pela natureza. Assim como outros pássaros e outros animais que também se alimentam da jabuticaba. Então, é por isso que a gente retira da fruta. Caso contrário, ela geralmente fermenta, né? E daí ela pode estragar a semente. Sim, gente. Se faz até cachaça de jabuticaba. Porque o negócio fermenta, tem bastante açúcar. Então, agora eu vou deixar de hoje para amanhã secando. E na sequência vem o quarto passo. Não saia daí. Olha só, gente. Sequinhas, sequinhas. Deixei elas um dia. Sim, 24 horas. Para ficarem bem secas. Olha as nossas maiorzinhas como estão. Bem sequinhas. Se você quiser deixar um pouco mais, não tem problema. Eu só não recomendo deixar demais. Porque aí a umidade do ar, principalmente se você mora em um lugar úmido, como eu aqui no sul, pode começar a mofar a semente. E aí, talvez, cria algum fungo, alguma coisa por cima. Então, um dia pelo menos, um pouquinho mais. Uma semaninha, assim, se você mora em um lugar mais seco. E depois, só plantar. Antes de a gente plantar, você vai deixar o seu joinha. Porque se você chegou até aqui, você gostou do nosso videozinho, né? Então, deixa o joinha para a gente saber. E não se esqueça. Se inscreva. Clica no botãozinho aqui embaixo de inscrever-se. Para não perder conosco. Ver quantas vão brotar. E aí, quantas a gente vai transformar em lindos, maravilhosos bonsais de jabuticaba. Daqui a uns 10 anos. É, demora. Se você não tem paciência de esperar 10 anos para ver essa sementinha virar um bonsai de jabuticaba, lembre-se que no link da descrição tem uma jabuticaba de 5 anos, bem adiantada. Vamos lá? Quinto. Quinto não, gente. Quinto dos infernos. Não, né? Quinto não. Quarto passo. É rápido. Quarto passo. Plantar. Para plantar, você precisa de um gato. Sim, um gato a sorte persa. Assim, sabe aqueles miau? É, o bolinha, a xarope. Que está sempre aqui do nosso lado. Ele dá sorte. Então, ele é o nosso gato da sorte. Muita sorte. Basicamente, a gente precisa de um pote. Como vocês podem ver, eu não tenho nenhuma grande tecnologia aqui. São garrafas pets de água. Sim, garrafinha pet de meio litro. Se você tiver uma maior, melhor, já explico para vocês porquê. Se você não sabe como fazer isso aqui, link na descrição que a gente fez sisteminha de garrafinha pet para fazer plantação de nozes. A gente plantou nozes também. A gente planta bastante coisa aqui no canal, tá? Então, a gente não deixa de se inscrever para ver tudo que a gente planta e aprender a plantar com a gente. Então, para não repetir aqui, lá eu mostrei como fazer o vasinho de pet. Mas por que é bom usar um vasinho de pet e não um vasinho de flor? Altura. Quanto mais alto, melhor. Se você tiver uma garrafa pet, inclusive, de um litro, um litro e meio, melhor ainda. Por quê? Porque as maledetas das jabuticabas, ops, não vou perder minha grande semente, cresce raiz para um caramba. Elas ficam bem compridas. Então, quanto maior, melhor, porque ela se desenvolve rapidinho, brota e está lá embaixo. Sério, gente. A planta vai estar desse tamanho. Ops. Isso aqui tudo de raiz. Então, quanto maior, melhor. Se você for plantar em bonsai, plantar em bonsai não, plantar para fazer bonsai, recomendo ficar com o potinho de meio litro mesmo, ou 600ml, uma garrafa pet menor. Por quê? Se você plantar, daí, na pet de um litro e meio, dois, uma bem grande, a raiz vai ficar tão grande que depois, na hora de transplantar para um vaso que você quer aos poucos ir treinando a raiz, está grande demais. Então, daí é melhor a gente replantar mais rápido. Então, isso aqui vai estar uma mudinha. Quando tiver uma mudinha, a gente já replanta do que deixar na garrafinha pet. E não tem segredo, gente. Eu marquei, deixa eu pegar as que eu marquei. Duas, eu botei duas cascas de pinos, só para eu saber que é onde eu vou estar plantando as maiores sementes, né? Para a gente ver se ela, de fato, é maior. Vai brotar mais ou vai brotar as duas, as duas sementes que tinham naquela jambolona grandona, do jambuticaba grande? Será que vai ficar maior? Vamos saber. Então, a gente testa, né? Gente, não tem segredo nenhum. Enfia na territa, enterra um centímetro para baixo da terra e está feliz. Um centímetrozinho está bom. Um centímetrozinho, para quem não sabe, um dedo. Tá bom? Um dedo feito. Vamos para a próxima. E mais uma marcada. As duas que eu marquei, eu estou colocando em separado as nossas sementinhas. Então, gente, as duas maiorzinhas foram nestas aqui. É bom colocar um pouquinho de terra por cima. Conforme vocês forem olhando, se vocês notarem que a semente apareça, bota um pouquinho mais de substrato. Ah, eu não falei de substrato, né, gente? É porque não tem muita diferença, não, gente. Bom, para aqui eu vou botar até duas já. E aí, se brotar as duas, não tem muita fé que vão brotar as duas, tá? Então, vou até botando mais, já que eu não tenho tantos vasinhos. Eu achei que eu ia ter mais garrafinha pet. Me acabaram as garrafinha pet. É, foi todas as garrafas pet nas nossas nozes. Então, sobrou poucas. Essas aqui foram as da semana. Feito. Duas. Cobre. Bonitinho. Sobraram mais... Olha, deu certinho. Parece que eu contei. É, eu contei. Feito. E agora a última. Por que eu disse, gente, que não faz muita diferença o substrato? Eu estou usando o substrato de jardim mesmo. Esse de vasos e floreiras que você compra em Garden. Que eu uso sempre aqui para misturar com o nosso substrato que a gente faz das plantas. Porque, via de regra, a jabuticaba, para brotar, não tem muita necessidade grande, nutriente. Então, como é substrato... Ah, não tem substrato de jardim. Não se preocupe, gente. Se você tiver uma terra bem adubada em casa, uma terra preta de jardim, uma terra mais orgânica, está valendo. É só para ela brotar. Quando ela estiver grandinha assim, a gente já vai passar ela para um vaso maior. Porque quanto maior o vaso, mais ela cresce, né? Ou, se você vai plantar na sua casa, pode então já direto cortar isso aqui fora e taca no chão. E deixa ela crescer. E aí sim, mais dicas virão no futuro. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. E se essas dicas de economia, plantão de jabuticaba de graça, praticamente de graça, né? Eu paguei pelo substrato, então foi 100% de graça, mas você pode utilizar terra de jardim. Não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. E se quiser contribuir com o canal, gostou muito disso aqui, quer ajudar a gente a trazer mais dicas para vocês, a gente tem a chave Pix do canal aqui na descrição. E agora, clica aqui no próximo vídeo da jabuticaba para ver como é que está a nossa linda jabuticaba depois de 5 anos. Grande abraço do Rova, vejo vocês aqui no próximo vídeo.